Conheça Tia Anastasia Da nova novela Da sete Olha Oi Você Tá contratada Olha, meu nome Eu sou brava E meu nome Tá bom, dona Boca de Fogo Olha aqui o meu nome Tia Anastasia Conheça a personagem Tia Anastasia O meu nome na boca de fogo Saiu no banheiro Hoje Segunda Dia 13 de julho A estreia da nova novela da sete Sítio do Pica-Pau Amarelo Tchau, tchau Tchau, tchau